Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje é o seguinte, eu adoro compartilhar com vocês. Enchi sim o carrinho de fundos imobiliários. Vejo poucas oportunidades, se for pra comprar barato, mas enchi o carrinho de fundos imobiliários. Porque eu falei aqui algumas semanas o seguinte, vai ficar caro. Daqui a pouco volta ao normal preço de fundo imobiliário. Então quem tava aqui aproveitou a baixa pra comprar. Mas cara, eu não aproveitei, ainda tem oportunidade? Sim, ainda temos oportunidades. Tá certo? Principalmente fundo de tijolo. Tá legal? E é o que eu tô comprando agora. Vamos lá, sem enrolação, sem mais. Primeiro fundo é o VILG11. É um fundo do tipo tijolo. Investe em galpões, tá aí no setor industrial, né? No setor logístico. Vamos dar uma olhada, VILG11. O que nós podemos falar, Renanzinho? Põe aí na tela. Investidor 10 aí, olha o que a gente vê. 20 logística, maravilhosa gestora, excelente. A gente vê aqui a cotação hoje. É agora, é hoje. R$106,99. Pagou sim de VILG no bolso. 7,68% nos últimos 12 meses. É maravilha o PVP abaixo de 1, hein? Indicando que tá barato ali. 0,96 tá abaixo o valor da cota perante o valor patrimonial ali do fundo. Liquidez diária, excelente. Acima de 1 milhão, 2,40 milhões. E olha lá, valorização tá subindo sim, 24,88% pra seta, pro verdinho pra cima. Volta pra mim. É agora. Eu vou comprar, tem estratégia ali na minha carteira, por isso que eu tô comprando. Agora, fato é, baita gestão, fundo está barato e tem uma boa liquidez. Isso nós já sabemos. Vamos dar uma olhada aqui, tipo de gestão ativa. O gestor vai lá ativamente. Opa, vou mexer aqui, vou mexer ali. Troca galpão, vem galpão, quero ter rentabilidade para os meus cotistas, tá certo? Taxa de administração, a gente vê aqui 0,95%, 0,95% a vacância. Quanto tá vago desses galpões? Tá em 10,60%. Me desespero? Não. Essa vacância, olha pra mim, vai cair. E é nessa queda que eu vou aproveitar, porque o imóvel fica mais cheio. Mais dividido em uma bolsa, não vejo como um problema. Valor patrimonial, tem grana no bolso, 1,68 bilhão, é muita grana, e pagou aí o último rendimento, 0,70%. Tá certo? Vamos continuar, Renanzinho, aqui embaixo, os dividendos. O que a gente vê? Sempre pagou dividendos ali, recorrentes. Tem uma média nos últimos 5 anos de 6,43% e o atual, como eu falei, 7,68%. Agora eu quero saber o seguinte, bons imóveis, como é que tá a diversificação? Continua na tela, a redução, muda a tela. Olha o que a gente vê aqui. Olha lá, diversificado. Tá aqui, ó. Tem 4 ativos em Minas, 4 em São Paulo, tem 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, e aí ali em Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro tem 1. Olha o que a gente vê aqui, é importante, são bons inquilinos, a gente já viu que é diversificado, isso é excelente. Olha o que a gente vê alguns inquilinos, Caxias Park, no Rio, Industrial Castelo 57, a gente vê aqui em São Paulo, BTS aqui a gente vê em Minas Gerais, a gente vê o Industrial aqui é o Dourado, no Rio Grande do Sul, Extrema Business Park em Minas Gerais, ou seja, já, volta pra cá, multimóvel, bons inquilinos, bons galpões e tá barato. Quero saber o seguinte, baixa um pouquinho, põe essa tela pra mim, o que a gente vê? Vencimento de contrato, olha lá, os inquilinos, maior parte deles, contrato acima de 36 meses, isso dá uma respirada, isso dá uma tranquilidade, por fim, tem contratos bons, e aí a gente vê aqui um indexador, olha lá, maior parte IPCA e uma parte aqui IGPM, tá legal? Volta pra cá. Antes de eu falar do segundo fundo imobiliário, eu quero te falar o seguinte, vou deixar aqui pra você, de presente, embaixo, uma planilha gratuita pra calcular a liberdade, a independência financeira, quanto que você aí precisa economizar a partir de hoje para ter uma aposentadoria boa, para ter uma aposentadoria com 10 mil reais no bolso. Então, quanto você precisa economizar hoje? Não é bom fazer essa conta? Opa, daqui 10 anos eu quero ter uma grana numa bolsa. Maravilha! Tá aqui, vamos fazer esse cálculo mais simples, prático, mais objetivo, numa planilha completaça, gratuita. Tá aqui embaixo, só clicar na descrição. Tá certo, meu amor? Faça isso. Segundo fundo. É um fundo novo. Atenção, é um fundo novo, Renan, na minha carteira. Você entendeu? É novo. Quentinho, chegou agora. Que é o JSRE11. Vamos dar uma olhadinha no fundo do tipo híbrido. Olha lá, na tela. Cotação, 80,40 centavos hoje. Paga aí, pagou o dividendo de nos últimos 12 meses, 7,13%. Olha o PVP aqui, abaixo de 1,071, quase 30% de desconto nesse fundo. Tá barato ainda. Liquidez diária acima de 1 milhão, em 2,90 milhões. E aqui teve valorização. Subiu, setinha verde, nos últimos 12 meses, 11,77%. Volta pra cá. Fundo do tipo tijolo, híbrido, tá certo? O que é híbrido? Que investe em galpão e lade, por exemplo? Ou investe em galpão, em outro fundo. Isso é fundo híbrido. Não investe focadamente num setor tipo shopping. Só shopping. Não, ele é híbrido. Tá legal? Tipo de gestão ativa, excelente. Taxa de administração, 1% aqui ao ano. Vacância. Quanto tá vago? Quanto mais vacância. E olha, se tem 80% de vacância, significa que 80% do fundo está vago. Como é que tá aqui? Vacância, 8,10%. Me preocupa? Não. Tá legal? Não é uma vacância desesperada aqui. Pra mim é uma vacância que vai sair. Vai melhorar. Valor patrimonial, 2,34 bilhões. É muita grana. E o último rendimento. Pagou aí 0,46. Na tela, Renanzinho, o que a gente vê nessa tela dos dividendos? Veja bem, ali sempre recorrente. Pagou aqui na... Sofreu impacto na pandemia. Cai um pouco. Mas, tem fundo aqui que já caiu mais, tá gente? Shopping, então, despencou. Logo depois, já volta a pagar dividendos, né? São dividendos recorrentes. E o dividendo de hoje atual, 7,13%. E o médio, aí nos 5 anos, 6,74%. Veja que eu gosto de ver aqui, ó. 5 anos pra ter histórico do fundo. Continuando, o que a gente vê? Tem 6 ativos na... São Paulo, que é uma região muito importante pra economia. E Rio de Janeiro tem um. Veja lá, Edifício Paulista. Edifício importante. Edifício Carlos. Tower Bridge Corporation, que tá aqui em São Paulo também. Edifício Praia de Botafogo, no Rio. Veja aqui, a gente vê Paulista. Então, aqui, Edifício Paulista. Uma área nobre de São Paulo, né? E aí, continuando nessa tela. Vamos aqui ser prático. O que a gente vê? Olha o vencimento do contrato aqui. A maior parte, nesse amarelinho aqui. Acima de 36 meses. O que dá tranquilidade. O fundo tem contratos bons. E o indexador, tá aqui. IPCA, a maior parte. E IGPM, aqui a parte verde. Tá certo? Volta pra mim. Esse terceiro fundo, que eu vou comentar aqui. É um fundo que está sendo muito perguntado. Aqui, o pessoal pergunta bastante. Agora, eu vou falar esse fundo imobiliário. Mas, antes, meu amor. Se faz sentido pra você, esse vídeo. Pô, Carol, eu adoro pelos vídeos. Acho bacana. Gosto de você. Espero que você goste de mim. Dá o seu like no vídeo. É de graça, viu, criatura? Dá o like no vídeo. Já vem aqui. Se inscreve no canal. Por quê? Você tem que ver os próximos vídeos. Você tem que ver os vídeos anteriores. Pra aprender a investir. Pra você investir com segurança. E já ativa o sino. Pra ter as notificações. Já sobe ali no celular. YouTube, Carol, lalala. Você já vai assistir. Certo? Vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário. Que é quem? É o HSML11. Aí sim é um fundo do tipo tijolo. Focado em shoppings. Vamos dar uma olhada aqui? Investidor 10. Abre pra mim, Renanzinho. Olha lá. Cota. 92,67. Dívida em dívida em pago bom. 9,13%. PVP, alô, barato. 0,97. Ainda. Ainda barato. Liquidez diária. 2,60 milhões. Acima de um positivo. E valorizou ali. Setinha vez. Olha o maravilha. 32%. Pra cima. Volta pra cá. Não adianta pôr olho gordo. Os fundos imobiliários vão continuar sendo um bom investimento. Tá certo? O Brasil vai continuar crescendo. Queira você sim. Queira você não. Então, nós vamos continuar investindo. Tá certo? É só uma observação, Renan. Porque eu quero o pessoal em vista e nós vamos investir. Inclusive você. Ah, Renan. Tirei ele da poupança. Vamos embora. Olha lá. Segmento. Como eu falei. Shopping aqui, né? Fundo do tipo tijolo. A gestão também ativa. Boa notícia. Taxa de administração. 1,20%. Lembrando que essa taxa já é descontada antes de você receber os seus aluguéis. Isentos de R. Tá legal? Já é limpo o dividendo que você ganha. A vacância é 5,30%. Pra mim, baixa a vacância. Logo, logo já vem alguém e ocupa. Valor patrimonial. 1,50 bilhão. E o último rendimento. 0,74. Desce pra mim, Renanzinho, que a gente vê. Olha lá, né? Dividendo médio. Nos últimos 5 anos aí, 7,16. O atual já subiu. 9,3%. Na pandemia, veja aqui. Toma porrada. Não tem jeito. Os fundos de tijolo sofreram muito. E shopping, então, sofreu muito. Carol, como é que eu sei quando eu vou receber dividendos? Tá aqui, ó. Tem no Investidor 10. Olha lá. O pagamento dos dividendos. Todo mês cai no teu bolso. Tá aqui. A data. Tá legal, meu amor? Volta pra cá. Carol, onde caem meus dividendos? Na sua própria conta. Tá? Investiu? Você vai ver na conta. Quando pinta o dividendo, é maravilhoso. Entra ali um numerozinho. Esses são os famosos dividendos. Invista, continua investindo. Que aí vira uma bola de neve. E é maravilhoso. Seguindo aqui. Continua ali na tela, Renan. Olha o que a gente vê. Vista de imóveis. Então, tem dois. São Paulo. Minas. Bahia. Acre. Lagoas. Viu? Tem cada um. Um shopping desse fundo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Super Shopping Osasco. Via Verde Shopping. Principal Shopping do Acre. Shopping Paralela na Bahia. Shopping Metrô Tucuruvi. Aqui. Shopping Granja Viana no Rio de Janeiro. Então, quer dizer. São bons inquilinos, sim. Tem uma diversificação, como a gente vê. Põe no próximo gráfico. Olha lá. Diversificação por estado. Mais aqui. São Paulo. Vencimento dos contratos. Ali, ó. Acima. A maioria acima de 36 meses. E o indexador dos contratos. Grande parte. E IGP-L. E ali a gente tem uma divisão aqui. De outros indexadores. Essa em segundo vem o IGP-DI. Tá legal? Volta pra cá. Enche o carrinho. Tá barato? Poucas coisas. Tá barato? Poucos fundos. Agora, tem fundo bom. Tem fundo que tá compensando. E tem fundo, pessoal. Que, na minha opinião, tem que ter na carteira. Tá? São fundos mais resilientes. São fundos que vão sim pagar dividendozinho ali pra você no mês. A renda passiva vai pensar na aposentadoria, criatura. Vai te pagar aluguel e isento de R todo mês. Tá legal, meu amor? Você. Essa é a minha pergunta. Eu sempre faço a pergunta. Eu quero que você compartilhe. Você investe em algum desses fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo comigo. Qual deles? Quero saber qual deles você investe. Põe aqui embaixo nos comentários. Tá certo, meu amor? Eu sim falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Um beijo de luz. Tchau.